Olá, meu amigo, minha amiga, como estão meus irmãos? Seja muito bem-vindo à oração do dia. Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor. E eu quero dizer pra você que é um privilégio estar aqui. É um privilégio nós acordarmos todos os dias sabendo que existe um Deus que pode todas as coisas. Que existe um Deus tão poderoso que nós podemos chamá-lo de Pai. Um Deus provedor. Um Deus que abre portas. Um Deus que protege. Que é um porto seguro. Um Deus que é o caminho, a verdade e a vida. Esse é o nosso Deus. Um Deus que tanto nos ama e que preparou. Muitos dele com muito amor. Este dia para nos abençoar. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento. É, porque arrependimento é um instrumento, um caminho que nos conduz a nos aproximarmos muito, muito de Deus. Um coração arrependido e um coração quebrantado. É um coração que agrada a Deus. Um homem arrependido e uma mulher arrependida e quebrantada. É um lugar onde o Espírito deseja habitar. E nós vamos falar sobre a importância disso. Essa ministração de hoje é muito importante para as nossas vidas. Nós vamos ler, dá-lo no livro de Atos, capítulo número 3. Mas antes de nós começarmos, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal no YouTube, eu quero convidá-lo para que você se inscreva hoje. Faça agora a sua inscrição. Nós temos um sininho aqui no YouTube, que quando você marca esse sininho, você é avisado das publicações que acontecem aqui no nosso canal. Então aproveite e já marque esse sininho para que você possa escolher. Nós temos muitas publicações durante o dia. Pelo menos 3. 3 a 4 é o padrão. Mas alguns dizem que chega a 5, 6, 7 publicações. Então para que você não se esqueça, para que você não perca nada, para que você possa escolher, eu vou participar disso aqui, isso aqui eu não vou participar. Você possa pelo menos ser avisado e saber o que está acontecendo. Então marque esse sininho também. Deixe o teu joinha aqui neste vídeo. E o mais importante de tudo, na parte inferior aqui do vídeo, tem a parte de comentários. Eu peço para que você deixe aí um comentário, deixe um alô aqui para a gente. E principalmente, deixe aí os teus pedidos de oração. Cada uma dessas movimentações, você seguir, você marcar o sininho, você deixar o teu joinha, você fazer um comentário, na parte aqui, inferior ao vídeo. São avisos que nós mandamos à empresa e o YouTube. É, queridos, o YouTube funciona assim. Precisa saber. Como é que eu sei se as pessoas estão gostando ou não estão gostando de um vídeo? Como é que eu sei se um vídeo é importante ou não para as pessoas? Só tem um jeito. É através desses sinais. É quando você deixa o comentário, é quando você deixa o teu joinha, é quando você compartilha com alguém. E quando você faz pequenos gestos assim, simples gestos, o que que acontece? O YouTube, ele dissemina o vídeo. Ele começa a entregar para outras pessoas. Pessoas que eu não conheço. Pessoas que você não conhece. Pessoas que precisam ouvir exatamente esta palavra que está sendo ministrada aqui agora. Então, contribua com esse trabalho dessa forma. Com esse simples gesto. Para que outras pessoas possam ser alcançadas assim como você por esta palavra. e sejamos todos nós. Você, eu e essas pessoas que nós nem conhecemos possamos todos ser abençoados. Muito obrigado por participar e estar conosco. Vamos então a palavra de Deus do dia de hoje. Atos, livro de Atos. Livro de Atos foi escrito pelo evangelista Lucas, capítulo de 1.003, versículos de 1.0019 e 20. Diz assim, Arrependam-se. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Para que os seus pecados sejam cancelados. Olha que bacana isso aqui. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande a Cristo, mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. antes de nós orarmos, eu vou reler aqui com muita calma. Prestem bem atenção. Eu quero que você preste atenção em especial a um pedaço aqui desse texto. Eu vou ressaltá-lo aqui na hora da leitura. Preste atenção. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Para que os seus pecados sejam cancelados. Presta bem atenção agora a partir daqui. para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, peço-te, meu Pai, fala profundamente aos nossos corações. nesses breves minutos, toca com poder o nosso espírito, os nossos sentimentos. Adentra a nossa vida, que em cada área o Senhor possa tocar com poder e grande dor. Faz esta obra em nós, nos nossos amados, em cada um dos nossos familiares. operar com milagres e maravilhas. Nós te pedimos, Pai de amor. Daremos a ti, Senhor, toda a honra e toda a glória. Pois só tu és digno em nome de Jesus Cristo. Amém. Muitas pessoas se relacionam com um Deus vingador ou vingativo. Muitas pessoas se relacionam com um Deus punitivo. Mas Jesus Cristo, na verdade, ele nos apresentou um Deus que é o próprio amor. Deus é amor. é o que escreveu o apóstolo João. E nós precisamos nos relacionar e conhecer este amor. Quantos de nós estamos vivendo vidas demasiadamente atribuladas? Muita confusão, muita guerra, muita dissidência, muita divisão. Às vezes, uma certa confusão diante de decisões que nós precisamos, tão mundo. Um começar e interromper de coisas sem fim. Quantas coisas que começam e não terminam. E muitos de nós olham para trás e se perguntam, afinal de contas, o que eu construí na minha vida? Quantas coisas inacabadas. a sensação é que as coisas não se encaixam. Você queria ter tanto paz, mas quando uma área da tua vida começa a ficar ok, parece que a outra começa a ter um burburio, uma confusão, uma bagunça. e quantas vezes você diz, poxa, estou tão cansado. Meu Deus, eu ando tão cansada. Às vezes, o cansaço é físico, mas muitas vezes, muitas outras vezes, além de físico, é um cansaço emocional. Alguns, talvez, até diriam, parece que é um cansaço até espiritual, mas tem um peso. na última terça-feira do jejum e da oração aqui no nosso canal, uma pessoa entrou com um pedido, ela pedia pela vida dela e dizia, tem algo mal dentro de mim. Nintidamente, ela estava precisando de libertação e nós somos muito gratos quando as pessoas têm liberdade, ela colocou esse pedido de oração no link aberto ali, ela se expulsa. Nós tivemos a oportunidade de orar, foi uma grande bênção. uma outra senhora, ela pediu uma oração, uma irmã querida, porque ela disse, eu tenho fibromialgia, sinto dores constantes e essa fibromialgia foi potencializada por uma depressão na qual eu mergulhei. Eu me sinto tão enfraquecida, tão cansada que eu não consigo trabalhar. Olha só, meus irmãos, um desafio tão grande que a pessoa, sabe, era o corpo, os sentimentos, as emoções e agora essa dor ela estava começando a se expandir e começando a tocar na vida financeira na carreira dessa pessoa. E na terça-feira do jejum e da oração nós oramos, pregadores convidados oraram por essa irmã, ela adormeceu nos ouvindo e acordou bem, mas tão bem que ela precisou entrar depois e mandar um recado durante o dia. Falou que ela estava aliviada, estava se sentindo super bem, que não tinha mais nem sentimento de dor, nem sentimento de cansaço, nem o sentimento terrível interno da ansiedade, da tristeza profunda. Ela estava em paz. Ela encontrou o quê? O descanso. É o que diz aqui a palavra para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. Agora, a palavra diz que o caminho para que nós encontremos esse descanso é o arrependimento. Eu quero dizer para você que arrependimento, dentro de uma analogia simples, é romper a aliança com o pecado, com o caminho do pecado, com pensamentos de pecado, com atitudes pecaminosas. é romper com a aliança com o erro e voltar-se para Deus para constituir e alimentar e fortalecer uma aliança com o Senhor. é mais do que só pedir perdão, é permitir que Deus adentre nossas vidas. Muitos acreditam até mesmo que cometeram determinados pecados e isso não lhes torna dignos de viver em determinadas coisas. muitos sofrem e justificam as suas dores pelos erros do passado. Olha, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Eu vou repetir, desculpa. Muitos olham para as suas vidas e existem determinadas áreas de guerra, determinadas áreas que não dão fruto, determinadas questões na sua vida que não avançam. e você não está responsabilizando outras pessoas, não está. Você já passou por isso. Você não está buscando culpados, mas você se culpa. Mas pior do que se culpar, você se acomodou nessa situação. Porque na tua cabeça, na sua compreensão, tudo bem é assim, tudo bem eu estar passando por dois, tudo bem essa área não dar fruto, afinal de contas, eu fiz isso, eu fiz aquilo no meu passado e agora eu estou correndo. Alguns de nós estão, desculpa a palavra, acomodados numa vida que não é digna, em relacionamentos que não são felizes, em situações que não são de prosperidade. Porque se apoiar, construir uma base, essa base é eu errei e eu estou merecendo viver o que eu estou vivendo. Eu estou pagando pelos meus erros. Eu estou me alimentando daquilo que eu mesmo segui. É verdade, existem consequências daquilo que nós fazemos, é verdade. Mas você não é o juiz. Você não é o juiz nem o advogado. O advogado é Jesus Cristo, o teu juiz se chama Deus. E a palavra de Deus, ela diz, arrependam-se, arrependam-se, arrependa-se dos teus pecados e volque-se você para Deus para que os seus pecados sejam cancelados e para que venham tempos de descanso à parte de Deus. Hoje Deus quer te libertar deste engano, desta mentira. Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de amor. Ah, mas não é possível porque você não sabe o que eu fiz, pastor. Alguns me chamam de bispo, né? Você não sabe o que eu fiz, bispo? Eu adoro quando me chamam de Léo, Leonardo. Você não sabe o que eu fiz, Leonardo? Não sei mesmo. Eu hoje moro na cidade de Brasília, capital aqui do Brasil. Morei por seis anos numa cidade no Brasil chamada Goiânia, no estado de Goiás. Eu falo isso porque nós temos algumas pessoas que estão de fora do Brasil que assistem. e lá em Goiânia nós tínhamos a igreja e ficamos lá por seis anos enviados pra lá. E nós fizemos um trabalho no principal presídio de Goiânia por algumas semanas. Nós fomos lá, ministramos uma palavra e depois em uma das alas nós começamos uma campanha. Se eu não me engano, não vou me lembrar muito bem se foram sete semanas ou doze semanas. já tem muito tempo isso. Mas naqueles dias ali que nós tivemos coisas fantásticas com Deus de salvação, muitas curas, sabe, o poder tremendo de Deus ali junto àqueles homens encarcerados. Foi incrível o que Deus fez naqueles dias. nós íamos com os irmãos da igreja com uma grande bênção. E eu estive ali ministrando vários dias para aqueles homens e comumente ao término aqueles homens vinham conversar conosco e compartilhavam as experiências da prisão e tudo mais. E nós ouvíamos muitas histórias, muitas histórias. Eles contavam histórias deles e contavam histórias de outras pessoas que estavam ali na prisão. E tem uma história que eu nunca vou esquecer na minha vida. um rapaz foi assassinado fora do presídio. O quê? Foi assassinado um jovem deixando seus pais em profunda dor. Você, não sei se consegue imaginar o que é um pai enterrar um filho. Eu louvo a Deus porque eu não passei por isso e espero não passar. Se você já passou por isso, que Deus realmente possa te abençoar. Eu já fiz enterro, já estive orando em velório, eu já fiz ali em velório de filhos em que os pais estavam ali presentes em prantos. É uma das ministrações mais desafiadoras para o pastor. Ministrar em um velório em que o filho ele foi assassinado. e que comumente um filho que é assassinado é um filho que se perdeu. Muitas vezes é um filho que se perdeu no crime, se perdeu nas drogas, se perdeu no erro. Nem sempre pode ser fruto de um acidente, por aí vai, uma doença. Mas os casos mais comuns que eu peguei foram exatamente esses. é muito duro, é muito dolorido. Você tem as palavras ali na Bíblia, mas confesso que confronto até a tua fé que você fica se perguntando que consolo que eu vou levar. Aí você se lembra, eu não tenho que levar consolo algum, eu vou instar a palavra, porque o Espírito é o próprio consolo. Eu só preciso ir munido dele, cheio dele, e o Espírito vai consolar. e o Espírito vai trazer paz. Mas voltando à história, o jovem, muito jovem, eu acho que na casa 19, 20, no máximo 21 anos, ele morre, então, assassinado por um outro jovem de uma idade muito próxima. Os pais em profunda dor passaram por dias terríveis de dor. e aí a pessoa passa pelos momentos de raiva, de acusação, de perdão, de recomeço, e quem sabe um dia de paz. E o pai deste jovem que foi assassinado, ele fez uma escolha. Eu diria que ele escolheu se assemelhar ao meu Deus, ao teu Deus. Ele perdeu o seu filho para uma arma sacada e covardemente atirada por um outro jovem, de uma idade semelhante ao seu filho. Este jovem que o havia matado, que havia matado o seu filho, agora estava preso, encarcerado, jogado dentro no presídio. E muitos homens talvez agora celebrassem. E o mais natural seria que ele estivesse agora feliz, que justiça pelo menos foi feita, que ele possa apodrecer nesse lugar. Alguns diriam que ele possa morrer lá. Alguns outros diriam que ele nunca saia de lá. Outros ainda diriam que ele possa sofrer o que nenhum homem merece sofrer naquele lugar. Porque dói, irmãos. Não é por maldade, é porque dói perder o filho. Mas esse homem, eu repito, ele escolheu se assemelhar ao nosso Deus. Este homem, esse pai, esse garoto que morreu, ele foi até o presídio. E nós tínhamos um amigo pastor que ele trabalhava para o estado do governo e ele cuidava lá dessa parte de visitas mesmo. E ele conversou com esse pastor e pediu autorização para visitar o jovem assassino, para visitar o homicida do seu filho. Ele foi com desafio, preciso convencer das pessoas que estão lá a me permitir visitar o homicida do meu próprio filho. Você entende o risco para quem autoriza? Vai que essa pessoa aqui veio aqui para se vingar. Porque em dia de visita no presídio, não sei se você já foi alguma vez, você fica no pátio ali, as pessoas estão tendo um relacionamento entre elas. São famílias, crianças, esposas. ele explicou que graças a Deus era um pastor que estava ali no seu trabalho secular e ele autorizou que aquele homem entrasse mediante aquilo que ele havia dito, pastor, funcionário público. Ele então encontra cara a cara dentro daquele presídio o jovem que havia tirado um dos grandes amores da vida dele do seu caminho. E ele fala uma coisa muito interessante para aquele jovem. Ele fala o meu filho ele morreu. Você matou o meu filho. Mas eu vim aqui hoje não para te acusar. Eu vim aqui hoje para te perdoar. Eu preciso liberar a perda. aquele jovem ele ele se prostrou chorou e pediu perdão para aquele homem. Aquele jovem não recebia visitas da sua família. Não recebia visitas de ninguém. Ele via outros colegas de prisão recebendo visitas mas ele se sentia soro. Mas naquele dia o pai daquele que ele havia matado estava visitando. Disposto a perdoá-lo. por algo que o havia ferido tanto e machucou muito mas eu vim aqui de perdão. Ele se arrepende e pede perdão e aquele senhor diz para ele eu perdi o meu filho meu único filho mas a partir de hoje você o assassino do meu filho coincida você vai ser o meu filho essa história mexe comigo muito para a grandeza desse homem nós somos tão pequenos eu me sinto tão pequeno diante de um homem desse você vai ser o meu filho e aquele homem aquele pai ele passa a visitar aquele detento todas as semanas e ainda quando eu estava lá ele seguia visitando visitando o filho que ele havia adotado no coração moço parece impossível quando eu te ouvi eu quando ouvi isso pela primeira vez eu fiquei me lendo eu fiquei pensando mas eu acho que eu não seria capaz de fazer isso eu que falo de Deus do amor de Deus eu acho que eu não seria capaz que homem incrível que capacidade incrível de perdoar como que um homem desse conseguiu vencer o conflito entre o sentimento de vingança e o perdão ele escolheu ser como nosso Deus agora eu te pergunto se um homem de carne e osso sujeito a sentimentos como os meus sentimentos como os teus sentimentos foi capaz de fazer isso de chamar um homicida do próprio filho agora você homicida é o meu filho o que será que Deus ele pode fazer em relação ao teu passado será que este jovem homicida ele era digno de receber visitas carinho atenção um alimento uma roupa uma roupa que leva um dinheiro que se leva para a empresa de ásia será que ele era digno de um pai como esse parar em casa e orar por ele e chegar lá e dizer para todo mundo isso aqui é meu filho isso aqui é o meu filho um homem de carne e osso o que Deus não está disposto e disponível a fazer por você arrependimento meus irmãos é quando a gente olha para o passado e a gente se pudesse voltar a gente apagava é diferente de remorso só para eu fechar só para nós fecharmos para a gente fazer a coisa certa existe remorso e existe arrependimento remorso é quando eu estou sofrendo a consequência do meu erro e eu olho para trás e digo olha se eu pudesse voltar no tempo eu faria a mesma coisa mas eu dava o jeito de não ser tempo ah porque o que eu estou pagando aqui agora está duro demais o que me incomoda é pelo que eu estou passando mas fulando ciclando mereceu mereceu olha ele mereceu mas poxa vida se eu pudesse me livrar do que eu estou passando aqui agora o remorso é quando eu estou me sentindo mal pelo aquilo que eu estou passando agora como consequência do erro que eu fiz no passado se eu pudesse voltar a única coisa que eu faria é tentar fazer um pouco diferente para eu poder me livrar para livrar como dizem para livrar a minha cara para não ser pego eu não quero a consequência do meu erro mas eu olho para o passado e eu tenho mil justificativas para aquilo que eu fiz ou seja se fosse para repetir eu repetiria agora o arrependimento é diferente o arrependimento eu olho para o passado e falo poxa vida como é que eu fui capaz de fazer isso ah poxa vida como é que eu errei oh meu Deus eu errei pisei na bola errei mesmo nossa meu Deus por que eu fiz isso ah se eu pudesse voltar atrás eu não faria de novo isso é arrependimento Senhor me ajuda nunca mais fazer isso isso é arrependimento e esse é o coração com o qual Deus quer fazer uma aliança esse é o homem essa é a mulher que Deus quer chamar de filho de filha que Deus quer te adotar quer te visitar quer te mostrar para todos dizer esse aqui é o meu filho a palavra diz que o espírito intercede por nós porque nós não sabemos orar este é o homem essa é a mulher que o espírito quer interceder que o espírito quer habitar para que para que você encontre lugar de descanso para que você encontre paz Jesus Cristo disse a minha paz vos dou e a minha paz vos deixo não como o mundo vos dá não a minha paz é diferente e Deus tem para você uma paz que excede todo o entendimento nem você vai saber explicar de tempos de dores de tormenta de guerra de luta de repente vira a página e você descobre uma paz que excede todo o entendimento e a tua vida começa a mudar e as pessoas vão perguntar para você o que que aconteceu você vai dizer foi Deus mas como assim eu não sei explicar eu só pedi perdão me arrependi saí da culpa e da acomodação de um entendimento errado de que eu estava me alimentando fruto do meu erro e abracei o perdão de Deus porque ele é o justo juiz eu não vou me condenar o meu papel é pedir perdão o meu papel é me arrepender e clamar a Deus Senhor que eu nunca mais cometa esse erro e correr para Jesus correr para ele para viver paz nos meus relacionamentos para viver paz nas minhas finanças no meu trabalho na minha carreira junto aos meus filhos em cada uma das áreas da vida paz você sabe o que é paz para você você sabe paz traz algumas coisas confiança a certeza de que está tudo bem que de repente surgiu um desafio mas eu estou em paz eu tenho certeza que a vitória me está garantida eu sei que Deus vai fazer algo maravilhoso eu sei eu não sei explicar mas tem uma certeza dentro de mim eu não sei explicar vocês estão querendo que eu fique desesperado porque tem um diagnóstico médico ou porque fulano foi embora mas eu não sei explicar mas tem uma paz dentro de mim eu estou no descanso que Deus reservou para mim para que venham tempos de descanso da parte de Deus chega de guerra não estou falando que elas vão acabar porque nós estamos em um mundo de guerra em um mundo que jazam por um alívio porque o Senhor Jesus disse que nesse mundo vocês vão passar por guerras por tribulações estende um bom ânimo eu venci o Deus vai te dar essa paz essa paz essa certeza de que tudo vai ficar bem e Deus vai ficar sabe te mostrando e você vai ficar vivendo a manifestação do poder de Deus o selo de Deus você vai experimentar a paternidade de Deus a filiação de Deus o ser adotado por Deus o ser feito filho de Deus logo se para Deus para encontrar essa paz não se culpe mais não se culpe mais não dê mais justificativas das coisas que nós estamos a dar certo busque o Deus de amor vamos orar meus queridos se for possível aí onde você está feche os teus olhos só por um instante se for possível curva a tua cabeça por um instante volte-se para você mesmo volte-se para você o que que na tua vida você tem se culpado eu vou te pedir para você romper com esta culpa para que você peça para Deus para tirar esse sentimento de culpa de dentro de você para tirar de dentro de você esse sentimento de não merecimento é mentira meu irmão de tirar de dentro de você um sentimento de que você não nasceu para isso que determinada coisa que é boa que você vê os outros vivendo que não é para você é mentira é mentira para que você tire de dentro de você a justificativa pelos males os quais você está vivendo tira essa justificativa de dentro de você tira peça para o Senhor te limpar se tem erros no teu passado simplesmente peça perdão diga para o Senhor que você se arrepende dos teus pecados a palavra diz que todos nós pecamos todos nós pecamos e todos nós carecemos temos necessidade da glória de Deus simplesmente peça perdão a palavra diz arrependei-vos dos vossos pecados o Senhor ele pegará o nosso pecado lançará no abismo e deles não se lembrará mais a palavra de Atos diz que Deus cancelará os nossos pecados abraça esta verdade abraça o verbo a vida o Senhor é o verbo Cristo é o verbo ele diz Deus vai cancelar o teu pecado permita-se entrar nos tempos de paz que Deus tem para você em cada área da tua vida você é merecedor não pelas tuas obras não porque você fez ou deixou de fazer algo mas porque você é filho nós vamos viver muitas coisas com Deus simplesmente pela graça porque somos filhos abra-se para viver esta filiação meu irmão limpe teu coração permita-se porque muito Deus tem para fazer Senhor meu Deus eu te peço meu Pai abençoa cada filho cada filha que nos assiste que ouve esta oração do dia tira o Senhor do lugar da acomodação da dor da falta Senhor deste deserto desta tormenta livra da culpa do sentimento de não merecimento meu Pai faz a obra na vida de cada um eu te peço Senhor traz os sonhos meu Pai renova os sonhos a esperança a alegria respeito a própria vida volte a ser feliz volte a sonhar volte a acreditar volte a ser filho volte a ser filho eu como servo e ministro do Senhor quero te abençoar quero abençoar tua casa tua família os teus amados tudo que você tem quem você é eu quero abençoar você no nome do Pai do Filho e do Santo Espírito de Deus aleluia glórias a Deus Deus te abençoe tem um filho meu que comumente quando a gente vai a um restaurante pra gente comprar algo gostoso ele olha pra mim e fala assim obrigado obrigado tá lá bem rapidinho e eu falo pra ele não me diga obrigado quando você estiver em algum lugar com pessoas que não sou eu e não é mamãe você vai falar obrigado tá bom mas pra mim não não é que eu não quero te ensinar a ser ou não ser grande mas é porque aquilo que é meu é seu isso é filiação quando a gente vai a um restaurante onde compra um mancho a gente vai numa lanchonete a gente tá lá pra usufruir daquilo que é nosso eu não tô te dando algo que não é seu porque você é filho e o filho tem direito a tudo aquilo que é do pai então não me diga obrigado só seja filho eu não tô dizendo eu tô dizendo pra você não ter um coração grato eu não tô nem dizendo pra você não dar graças a Deus dê sempre tô dizendo aqui tudo aquilo que tá nas mãos de Deus é seu que você é filho viva essa filiação viva esse amor Deus te abençoe Deus te abençoe deixe aqui embaixo nos comentários o teu pedido de oração e compartilha esse vídeo com o maior número possível de pessoas convide pessoas para estarem conosco aqui no nosso canal e toda terça-feira a terça-feira inteira nossa campanha do jejum e da oração você que está no ao vivo permaneça nós vamos orar por você você que está assistindo esse vídeo gravado essa oração do dia gravada que Deus te abençoe tremendamente faça essa palavra se perpetuar compartilhando essa palavra que Deus te abençoe um dia maravilhoso pra você e até a nossa próxima oração do dia Deus te abençoe